Olha só, daqui a 100 anos, não precisa muito, vão esquecer da gente provavelmente daqui a 30 anos, no máximo, porque aí você, a quarta geração já não sabe nem que você foi. Não, isso é agora, não, isso é agora, eu tô falando assim, os filhos, os sobrinhos, os netos, isso aí leva o que, 30 anos, daqui a pouco ninguém mais sabe, ainda mais que a gente vive tempos que a mudança é muito rápida. Então, assim, o que fica mesmo é essa certeza de que a gente tá aqui pra fazer o que a gente foi destinado. Tem um ditado no Nordeste que diz que a gente é pro que nasce, que é exatamente isso, né? A gente é pro que nasce, eu acho essa frase bem bonitinha, no Nordeste fala muito isso, não fala, ah, a gente é pro nosso destino, não, a gente é pro que nasce. E eu acho que todo mundo tem uma fração, uma fração desse universo. E ninguém fala do que não vale. Exatamente, exatamente. Isso é muito, é, porque a, eu sou um cara, eu sou muito verdadeiro, eu sou muito... Já anotei. Eu sou muito, a autenticidade tá em mim, assim, ela é constante, entendeu? Então, assim, eu não gosto da mentira. Eu, por mais que eu viva nesse mundo de ilusão, porque eu gosto da ilusão, eu acho a ilusão maravilhosa, eu gosto. Eu gosto de acreditar, é... Mas você sabe que é ilusão. É, mas você sabe. Mas eu gosto... Você tem o pé no chão. Eu gosto de pensar que aquilo é verdadeiro, entendeu? Eu gosto de ter a ideia que aquilo é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da ideia de que aquilo seja verdade. Tanto é que quando... Eu tava até falando com a minha... Com a minha... Com a minha arquiteta ontem, né? E assim, a gente se diverte. Porque era peixes, eu sou peixes. Ah! E aí, a gente, às vezes, embala em cada ideia. E aí, a gente tá fazendo... Imagina, eu coloquei num banheiro, num flat de 30 metros. Eu quis colocar uma banheira dentro do banheiro. E aumentei o banheiro. E essas loucuras, eu tô com ela. E aí, a gente vai colocar uma... Um revestimento verde. E aí, eu falei assim, Thaís, e se a gente colocasse... Porque a gente vai colocar uma cuba lá e tal. E se a gente colocasse uma pedra natural e tal. Aí, ela pegou... E eu contei toda a história pra ela, né? Aí, ela pegou e falou assim, não. Não, não fica legal, porque a pedra tem uma cor. E essa pedra tem umas coisinhas que são pretinhos. Não vai ficar legal. Vai brigar com o rejunte do revestimento e tal. Aí, eu fiquei e falei assim, como você ousa a destruir meu castelo de cartas dessa forma? Aí, ela cai na risada. Porque a gente tem umas loucuras. Eu adoro ela. Sim, umas viagens, né? Isso, umas viagens... Eu fiquei quase meia hora contando pra ela que seria legal. Aí, depois ela falou assim, não. Ela foi na prática mesmo, né? Não, vai ficar... Desce um pouquinho, vamos fazer. A gente dá razão. Aí, sabe, foi desmoronando, entendeu? Então, isso acontece muito comigo. Isso é o teu lado sonho. Isso, é o meu lado sonho. E eu adoro. Porque, assim, a hora que eu estou... Porque eu, de certa forma, eu admiro, não o que eu goste, mas eu admiro o lado sombrio e o sofrimento. Porque todas as vezes que eu morri e sofri, eu nasci. Então, assim, não tem como você ser transformado sem morrer. Porque todas as vezes que eu me desabei, eu floresci. Eu entendi. Então, eu acho incrível. Ah, mas se você perguntar pra isso, você quer? Não. Pelo amor de Deus. Mas é inevitável. Não, eu sei que é inevitável. Mas você não se recusou... Por isso que eu gosto da verdade. Você não se recusou a entrar no processo. Não. Isso foi fundamental. Não, e assim, por isso que eu gosto da verdade, entendeu? E você entra e vira. Não gosto... Exatamente. Não gosto... Não quero... Não quero... Mais uma vez que eu tô lá... Mais uma vez que eu tô lá, eu vou. Eu vou até o fim. Então, assim, eu admiro o sofrimento. Clarice Lispector falava isso, né? Eu não tô. Eu morri agora. Exatamente. Mas daqui a pouco eu nasço novamente. Exatamente. Beijo. 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 Beijo.